Aqui ó, não tem como pintar por cima disso aqui porque vai desplacar o nosso trabalho depois, beleza galera? Então aqui vamos ter que chamar na 80 para tirar toda essa tinta que está desplacando, ó. Porque não pode pintar por cima disso. A roquite, essas partes aqui mais grossas dessa torre aqui que é monstra. A fiorinozinha está aqui, mas infelizmente mesmo a gente tomando todas as precauções, ainda chega a molhar tudinho ainda, então não temos como mexer. Fala galerinha, Tigrão na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha filmando aqui com o celular porque eu estou indo ali agora na oficina do amigo. Foi contratado para estar dando uma pintura, dando uma certa de uma reformazinha na empilhadeira dele, até porque hoje está chovendo bastante, sexta-feira. Não tem nem como mexer na fiorino que hoje seria o dia dela, final de semana, mas essa noite já choveu pra caramba. E dinheiro é uma coisa que a gente não pode perder, temos nossas contas a pagar. Então se a gente vai trabalhar em casa, trabalhar na oficina dos outros, não importa, o importante é trabalhar, beleza? Vamos mostrar pra vocês aqui. Tá aí pessoal, diazinho de chuva, vamos pegar ali nosso tartarugazinho, botar nossas coisas dentro. O fiorinozinha está aqui, mas infelizmente mesmo a gente tomando todas as precauções, ainda chega a molhar tudinho ainda, então não temos como mexer. Vamos pegar o tartarugazinho, já separei aqui uns ferramentalzinhos. Estou aqui com a pistola de pintura. Estou aqui porque onde estou trabalhando lá, do lado do compressor, faz uma barulheira do caramba. Estou aqui com algumas lixas, um pano de microfibra, minha roquete, máscara de pintura. Beleza galera, vamos meter bronca lá? Porque é o seguinte, eu tenho ido lá, essa semana mesmo eu já fui lá, já deixei praticamente num preto lá, fosco já, poliéster já, pra poder dar um trato, porque estava cheio de marquinha de massa. Então vamos lá, dar uma moral lá e vamos pegar esse dinheirinho, pro final de semana pagar as contas, né? Porque sem trabalhar a gente não pode ficar, independente do tempo. Vem comigo, volto com o vídeo pra vocês lá. Vem comigo, volto com o vídeo pra vocês lá. Vem comigo, volto com o vídeo pra vocês lá. Vem comigo, volto com o vídeo pra vocês lá. Vem comigo, volto com o vídeo pra vocês lá. Olá galera, dando continuidade aqui, essas partezinhas aqui eu tenho vindo aqui depois do trabalho. É que como está chovendo lá, não está dando pra gente mexer na fiorinha. Dei um pretozinho aqui, dei uma massinha já. Agora vamos ali buscar lixo 80 Pra rockit Essas partes aqui mais grossas dessa torre aqui Que é monstra Isso aí é bem bruta Vamos ter que chamar na 80 por causa disso aqui Não tem como pintar por cima disso aqui Porque vai desplacar o nosso trabalho depois Beleza, galera? Então aqui vamos ter que chamar na 80 Pra tirar toda essa tinta que tá desplacando Ó Porque não pode pintar por cima disso Senão o serviço não vai ficar legal Beleza? Agora vamos lá Catar a lixa lá E pra gente tá lixando aqui Pra ele tirar esses adesivos aqui Beleza, galera? Isso aí, essa parte vai ficar amarela Hoje ainda eu quero deixar essas partes pretas aqui Isso aqui é a cabine Deixar toda essa parte preta aqui Já tudo pintadinho de preto Pra amanhã a gente tá pintando só a parte amarela aqui Beleza? Então vamos que vamos E tomar cuidado com essa Coisa linda que tá aqui O Vitor O Vitinho aquele que tá ali O Vitor Ele falou que se eu botar tinta amarela aqui Ele vai me dar uma porrada Isso aí, galera Vamos que vamos Vamos lá na loja de tinta É, pessoal Seguinte Tá um pouquinho escuro aqui, mas Por mais que não tem sol O mar tá uma uva Falar pra vocês que não tem nem onda Tá igual uma lagoa Mostrar pra vocês Tá igual uma lagoa Agora lá na loja de tinta Lá comprar o papel de empapelamento E lixo E lixo a oitenta Vem comigo E aí, galerinha Desce a água, hein Tá aí o chuvaré arrumado Depois do rango Vamos voltar lá pra oficina do Man lá A segunda etapa do dia Materialzinho já fui buscar Tá todinha aqui, ó Papelamento Mais um tiner Lixa dentro da bolsa Levando a extensão também Pra botar a claridade lá Lестure A questão Pra botar a claridade lá Tome C tables A coração Vem comigo E aqui vai Cigue Tchau, tchau. 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 E é isso aí. Deu uma outra diferença na criança, né? Isso aí, galerinha. Até amanhã. Vamos pro descanso. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.